Fala galera do canal Luquinhas Games, no vídeo de hoje trago ele, o camisão do Grêmio, o famoso Cebolinha, o Everton, e se essa for a primeira vez no canal seja bem-vindo, já se inscreve aí, já deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Se você tem algum jogador que você queira que eu faça, deixe nos comentários que o mais breve possível eu estarei fazendo. Acompanhe agora aí mais uma edição realista do canal Luquinhas Games. Lembrando que se você quiser saber com antecedência aí dos lançamentos do canal, me segue lá no Insta. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E essa foi mais uma edição aí do canal, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo, valeu!